Médio rápido aqui galera, defeito do Corsa, linha GM em geral né, Meriva, até esses motores GM que usa na Fiat também dá esse tipo de problema, perda de potência, o pessoal briga com bico, troca vela, cabo de vela, faz toda aquela bagunça toda, briga, briga, briga e o defeito do carro tá aqui ó, a engrenagemzinha que vai lá no virabrequim, esse aqui ó, chegou a quebrar, ó lá, deixa eu quebrar o, como é que fala, o dente aqui que vai na cavidade do virabrequim lá, a chamada chaveta né, ela quebrou, veio a sair um pouquinho fora de ponto, o motor sai meio dente aqui ó, já fica com perda de potência, Esse carro aqui não teve problema de pegar de manhã, era tranquilo, mas ficou bem ruim no rendimento, então fica a dica aí pra vocês, observar isso daqui, outra coisa também que pode acontecer, é da pessoa largar essa polia aqui solta ó, E aí come aqui, né, chega a comer aqui e também chega a comer essa engrenagem, às vezes ela não quebra, mas ela chega a desgastar aqui, você vê que o virabrequim começa a corroer ela aqui ó, e ela chega a ficar o dente bem no meio, então às vezes é por motivo de a polia solta, Nesse caso aqui, a pessoa reclamou que errou a marcha na hora que foi engatar uma quinta, entrou terceira, deu aquele super tranco, e falou que de lá pra cá o carro ficou ruim de desempenho, E aí, ela levou em vários lugares aí, o pessoal, é, mexeu bastante, aí ela achando aqui, que poderia ser algum outro defeito interno do motor, A hora que o mecânico falou que queria arrancar o cabeçote fora, ela começou a procurar outras pessoas, e aí acabou caindo aqui com a gente, a gente começou a procurar, 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 E achou aí o defeito, beleza galera? Espero ter ajudado mais uma vez vocês aí, se inscreva com a gente, dá um joinha, forte abraço, fui!